Mais uma empreiteira do Rio deve complicar ainda mais a vida do ex-governador Sérgio Cabral. Os donos da empresa também negociam um acordo de delação premiada com a justiça. Tá na moda, né? Veja na reportagem. Jackson Silva. Quem vê o site da empresa FW Engenharia pensa que se trata de uma gigante do setor de construção civil. Afinal, o portfólio de obras contratadas pelo governo do Estado durante a gestão de Sérgio Cabral soma quase 300 milhões de reais. Na longa lista de obras públicas constam a construção do Centro de Integração de Comando e Controle, o Rio Imagem, urbanização do Complexo de Manguinhos e até a construção do Presídio Bandeira Estampa, conhecido como Bangunove, onde está preso o empresário Ayke Batista. A FW Engenharia funcionava neste prédio antigo de dois andares em São Cristóvão. Agora o local está sendo alugado e os empresários estão em quatro salas de luxo no centro da cidade. Eu não sabia disso, não estou sabendo agora. É daqui, é um que funcionava aqui. Tanto dinheiro para uma empresa de pequeno porte, isso não acha que é muito? É pela fachada que a gente vê aqui, né? Esse tanto de dinheiro é até desproporcional mesmo. O novo endereço é esse, Largo da Carioca, no edifício central. A empresa teve um crescimento meteórico, mas os contratos milionários acabaram chamando a atenção dos investigadores da Operação Lava Jato. Para se antecipar a um possível pedido de prisão, os donos já negociaram um acordo de delação premiada. Um deles é José Arila Combi Moreira, que aparece nesta foto ao lado do governador Luiz Fernando Pesão. O empresário também faz parte da diretoria da Associação dos Empreiteiros do Estado. José Arila Combi e um outro sócio estariam dispostos a contar detalhes do esquema comandado por Sérgio Cabral. Essa é uma das salas de José Arila Combi. Vamos nos aproximar e tentar falar com ele. O José Arila Combi se encontra, né? No momento não. Outro sócio deles, tá? Não tem nenhuma emprego no momento. Tem nenhum diretor que possa falar com a gente? Quanto tempo vocês ficaram lá em São Cristóvão? Há bastante tempo, não sei o cálculo. Mas mudaram pra cá agora? Não, também já tem bastante tempo. Você quer falar com alguém especial? Quero falar com algum responsável da empresa. Eu coloco aqui, eu vou dar um telefone pra vocês entrarem em contato, tá? Muito obrigado. A recepcionista disse que ele não está, mas confirma. A empresa saiu de São Cristóvão e agora funciona aqui. Pensa a vida. Você ser repórter de matéria investigativa ou você ser secretária de empreiteira no Rio de Janeiro? Primeiro que a gente está falando de 300 milhões de reais. Ela deu o telefone, a gente ligou. A empreiteira, mesmo com a insistência da nossa reportagem e da produção do SBT Rio, essa empresa, a empresa FW Engenharia, disse que não iria se pronunciar sobre o assunto. Mas eu quero só fazer um pequeno aqui, né? Diante da minha ignorância da legalidade, da justiça, aproveitando que tem o Marcos a mim aqui. Mas, gente, delação premiada virou, tipo, febre, né? Tem gente que nem está presa, mas já fica desesperado, tipo, eu, eu, igual o, né? Igual o sabichão da sala de aula, eu quero falar. Eu quero falar por quê, Marcos e a mim. Já sabe que está na fila, né? Já sabe que está na fila ali para o Banco 8, né, Isabel? E parece que não é só eles. Parece que já tem secretários querendo entrar na delação, né? Querendo botar a boca no trombone. É muito legal isso, Isabel. Isso aí demonstra como no Brasil você não consegue crescer pelas próprias pernas, né? Basta você ser amigo de alguém, abrir uma construtorazinha de fundo de quintal, já injetam 300 milhões na sua empresa, né? Você da noite para o dia fica milionário. E aquele cidadão que vai atrás, né? Que acorda cedo, que tenta construir seu próprio negócio, se transformar no self-made man, né? Aquele homem do capitalismo. Aqui no Brasil não existe. Aqui no Brasil é mais fácil você ser amigo de alguém. Sendo amigo de alguém, a sua conta vai ficar bastante boa. Eita, vamos mudar essa realidade. Eu quero fazer uma delação premiada no SBT Rio. Já que virou moda, eu tenho um homem da lei. Eu posso fazer? Pode fazer. Eis que a pessoa parece maravilhosa. Estou tipo vestida agora de Suzana Vieira, né? Com o ego lá em cima.